Música Mostra nessa baldeira Música A Açores são maravilhas São estas nove milhas Onde vive a boa gente Independente Povo honesto e ordenado Que grita ao mundo inteiro Quero ser independente Há quem diga que não Nós temos a razão Não há quem nos combate As razões são mais de mil Para este povo gentil Independência imediatal Açores 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 Somos um povo de grande potência Açores 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 Vamos lá Para nossa independência Açores 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 Vai usar da palavra, em primeiro lugar, o Sr. Professor Rubens Pavão, que fará a leitura da proposta da Comissão de Toponinha. Comissão Municipal de Toponinha, proposta 294, isto foi praticamente das últimas propostas que nós fizemos antes de terminarmos o nosso mandato e era hábito nós, durante estas cerimónias, fazermos a leitura da proposta e a aprovação da mesma que foi depois pela Câmara Municipal. De maneira que eu vou passar a ler. O Presidente da Associação Cívica dos Assuntos dirigia a esta Comissão Municipal de Toponinha, com conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, uma proposta no sentido de ser colocada na casa onde viveu o Dr. José de Almeida, nas capelas, uma lápia evocativa daquela saudosa personalidade histórica considerada como defensor da soberania dos Assuntos. A Comissão apoiou por unanimidade tal proposta, até porque representava talvez a primeira homenagem pública após o seu falecimento, que era devido ao Dr. José de Almeida, que tanto o identificava como líder incontestado da independência dos Açores, deixando o seu nome indelegalmente ligado à frente de libertação dos Açores, abraçando aquele sonho que comandou nos últimos anos da sua vida e, por vezes, muitos e dolorosos momentos como cidadão. Contudo, e atendendo a que o Dr. José de Almeida nascera e vivera no então lugar da hoje freguesia dos romanos da Bretanha, a Comissão foi de unânimo concordância que tal placa devia ser colocada para uma memória futura, mas na casa onde nasceram. De facto, o Dr. José de Almeida nasceu aqui em 1935, sendo o mais novo de dois oito irmãos pertencentes a uma numerosa família de navadouros, tendo a completar o exame da 4ª classe ingressado numa ordem religiosa, onde obteve a sua formação secundária e lhe permitiu licenciar-se em Histórias Filosóficas para a Universidade Prática de Lisboa. Fez um serviço militar em Angola, durante o período da Guerra Colonial, ingressando depois com o professor do ensino secundário no Liceu de Viana de Costello, onde durante o Consulado foi deputado por deputado à Assembleia Nacional até 25 de Abril. Regressou depois às suas origens açorianas, onde imediatamente se identifica com o movimento que então encordira na nossa cidade, transformando-se rapidamente num líder do mesmo. a situação que fez dele a sua figura política mais carismática, defendendo sempre o diálogo exigente e reconhecido e responsável com o Governo Central, de modo a que se pudesse conseguir democraticamente um referendo que viesse a profundar o ativismo público em defesa da independência das pessoas. Transportou com elevado estoicismo e com imenso prejuízo para si e para a sua família, esse sonho que abraçou e que só o transportou para aquela eterna viagem que foi chamado a fazer no dia 1 de dezembro de 2014. Por motivos expostos, a Comissão Municipal do Polímico, reunida nos dias 13 e 26 de outubro de 2015, após longa reflexão, decidi por unanimidade e por razões que pudessem evitar confrontações de natureza política ou institucional, que tal placa proposta fosse colocada não na casa onde residiu nas capelas, mas transmitida para a casa onde nasceu, na freguesia dos remédios da Bretanha, com os seguintes dizeres. Nesta casa nasceu José de Almeida, de 1988-2014, líder histórico do Movimento para a Independência dos Açores. Entretanto, e atendendo à proposta inicialmente sugerida pela direcção da Associação Cívica dos Açores e os parceiros depois emitidos por esta Comissão, foi decidido enviá-la à Câmara, que a aprovou e hoje, felizmente, estamos a inaugurar. Aplausos 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 presidente da Associação Cívica dos Açores e os membros da sua direção, que aqui estão presentes e que tiveram a iniciativa de propor esta homenagem à Comissão Municipal do Conímio de Ponta de Algarve, que a aprovou, permitindo assim a sua posterior aprovação por unanimidade pela Câmara Municipal de Ponta de Algarve. Há 82 anos nasceu nesta casa, na Rua Chão dos Medeiros, número 57, no lugar da Bretanha, hoje freguesia dos remédios da Bretanha, o Dr. José de Almeida, filho mais novo de 18 irmãos de uma família de lavradores, que a história da democracia açoriana haveria de reconhecer como o líder histórico do movimento independentista açoriano. Atrevo-me a afirmar, ainda por mera intuição, que uma plateia de 17 outros irmãos constitui um bom público, ainda que difícil de reconhecer, para o treino do discurso, da retórica e da arte de falar em público, que haveriam de ser uma imagem de marca e distintivas do nosso magiado. As suas raízes, oriundo de uma ruralidade profunda, longe do centro da cidade de Ponta de Algarve e filho de uma família sem muitos recursos económicos, não o impediram de prosseguir os estudos académicos. A família traçou-lhe o destino da vida eclesiástica, que nunca chegou a cumprir, por falta de vocação e por razões de coração, licenciando-se mais tarde em História e Filosofia. Foi professor do Ensino Secundário, deputado da Assembleia Nacional pelo Círculo Electoral de Viana de Castelo, até 25 de abril de 1974. Regressou aos Açores, pouco tempo depois da Revolução, e liderou o movimento independentista dos Açores através da FLA, Frente de Libertação dos Açores. O seu regresso aos Açores escreveu um capítulo novo e indelével na história dos Açores e do povo açoriano. Sim, do povo açoriano. Essa expressão de que alguns não gostam e que a Constituição da República Portuguesa não consagra, preferindo a inócua designação de população insular. Mas nós, açorianos, somos um povo, como proclama o preâmbulo do Estatuto Político-Administrativo dos Açores e como reconheceu o Sr. Presidente da República na sua última visita de Estado aos Açores no discurso que preferiu na Assembleia Legislativa. Somos um povo com uma história e uma cultura que nos singulariza e identifica. Como escreveu Vitorino Nemésio, como as sereias, temos uma dupla natureza. Somos de carne e de pedra. Os nossos olhos, os nossos ossos mergulham no mar. Pelo meio, recordo o Dr. José de Almeida numa outra faceta. A do homem da cultura, o livreiro. Em Ponta Delgada, com a livraria Nove Estrelas, na rua do Mercado da Graça. Centro das minhas deambulações de leitor imponitente. Na Nove Estrelas, a compra de um livro nunca era apenas isso. Havia sempre uma oportunidade de conversa com o Dr. José de Almeida que a diferença de idades não impedia. E foi assim, à conta dos livros, conheci o Dr. José de Almeida com quem fui privando ao longo dos anos, em diferentes momentos e com quem sempre gostei de conversar sobre o futuro dos Açores. separou-nos quase tudo. A diferença etária, o percurso pessoal e profissional, a vida política, o exercício de cargos públicos, o modo de interpretarmos o papel dos Açores. Ele um independentista, eu um autonomista. Uniu-nos, porém, a vontade de fazer sempre melhor pelos Açores. O ensino foi a sua vocação, a política, a sua paixão. Com o 25 de Abril de 1974, o Estado autoritário, cerceador dos direitos, liberdades e garantias, amparado numa longa ditadura, envolvido numa guerra colonial sem fim à vista, dá lugar a um regime democrático, nascente e a um Estado de direito que procura afirmar-se num meio de um longo processo revolucionário, nem sempre claro no seu rumo e afetado por uma fortíssima instabilidade política, social e económica e pela presença militar na esfera de decisão que deveria pertencer exclusivamente aos civis. Da revolução até ao 25 de novembro de 1975, o país procura a confirmação da democracia e a derrota das forças revolucionárias. É neste quadro de incerteza e de crise que o movimento independentista ganha uma importante expressão nos assuntos. Não apenas como reação à deriva revolucionária do país e à crescente influência do Partido Comunista, mas como forma de, através de uma almejada independência, por ter um abandono, a que estas ilhas foram voltadas e à secular incompreensão do poder central quanto à realidade e especificidades regionais. Este terceiro movimento independentista, após um primeiro, até ao final do século XIX, que visava uma aproximação à Inglaterra e um segundo que se acentua no decurso da Primeira Guerra Mundial, mais próximo da ideia de um protetorado norte-americano, após a instalação de uma base naval norte-americana em Ponta-Algada, é a expressão do descontentamento generalizado em relação ao poder central de Lisboa e surge com um movimento para a autodeterminação do povo assuriano, o MAPA, logo em 1974. No ano seguinte, o movimento independentista já surge como FLAH, um movimento mais estruturado e organizado, que procura, no plano externo, em particular junto do governo norte-americano, apoio para o processo de independência dos Açores, sem o conseguir. Os Estados Unidos da América mantém uma neutralidade atenta em relação a todo este processo, para usar a expressão da doutora Berta Tavares, em livro recentemente lançado ainda este ano. José de Almeida percebeu que um eventual processo de independência dos Açores, unilateralmente declarado, precisaria de assegurar um imediato reconhecimento internacional, em especial dos Estados Unidos da América, como forma de legitimação. No peculiar contexto, em que esta seria a forma de salvaguardar o interesse estratégico norte-americano contra os Açores, perante uma deriva comunista em Portugal. Em 1975, no ano do subsalto democrático, a FLA, liderada por José de Almeida, ganha uma acentuada predominância política no plano regional e nacional, que lhe permite mesmo influenciar os partidos políticos democráticos, em particular o PSD e o PS, projetando essa influência no processo de elaboração da Constituição de 1976, na parte relativa às regiões autónomas, naquilo que eu gosto de designar como a Constituição autonómica. Em 22 de agosto de 1975, é criada a Junta Administrativa de Desenvolvimento Regional, designada e conhecida por todos nós como Junta Regional, presidida pelo Governador Militar dos Açores e integrando seis vogais, em consequência da manifestação de 6 de junho, que se assume ela própria como um protogoverno de âmbito regional, derrubando logo a lógica dos distritos numa primeira manifestação de unidade regional, ainda que de forma muito tempo. Depois do sucesso de nobilização popular, que é a manifestação de 6 de junho de 1975, e que leva à demissão do Governador Civil de Borges Coutinho, a criação da Junta Regional constitui um anticlímax político que contribui para o enfraquecimento do movimento independentista. A viragem política ocorrida com o 25 de novembro, com o recuo das forças políticas de extrema-esquerda e a influência inorgânica projetada sobre a Constituição autonómica, acabam por dictar o insucesso do movimento independentista. A Constituição de 76 consagra de forma inovadora uma autonomia política, administrativa e financeira, com a atribuição de poderes legislativos e administrativos às novas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A exercer, por órgãos de governo próprio, escolhidos pelo povo, através de eleições livres e democráticas, numa solução ousada e sem paralelo na história constitucional portuguesa. Não ignoro que o Dr. José de Almeida não servia na solução constitucional para o autogoverno dos Açores, entendendo que a autonomia constitucional ainda era fortemente limitativa da capacidade de decisão dos açorianos, sendo incompatível com a independência dos Açores, mesmo que pudesse ser interpretada num sentido gradualista. José de Almeida nunca desistiu dos seus princípios e do seu ideal de independência dos Açores, tendo deixado aos seus sucessores políticos um legado ímpar de coerência, mesmo quando as circunstâncias o poderiam aconselhar a desistir ou a fazer concessões. Permitam-me que, neste momento, reafirme a minha convicção pessoal de que a autonomia, num processo de aprofundamento gradual, que apenas deve ter como limite a unidade do Estado, é a solução adequada para o autogoverno dos Açores. A Assembleia Legislativa da região autônoma dos Açores constituiu uma comissão eventual para a reforma da autonomia, que está a ouvir instituições e personalidades dos mais variados quadrantes políticos sobre uma reforma da autonomia, ainda que o sentido desta reforma não seja claro. Porém, há uma questão central em todo este processo. Não é possível, repito, não é possível fazer uma reforma da autonomia sem proceder a uma revisão constitucional da Constituição autonómica, isto é, das matérias constitucionais relativas às resaltadas. Uma próxima revisão constitucional deve dar resposta a novos desafios institucionais da autonomia, em cinco aspectos que considero centrais. Em primeiro lugar, eliminando o caráter unitário do Estado, já que Portugal não é um Estado unitário, e permitindo, em simultâneo, a existência de partidos regionais. Em segundo lugar, fazendo com que os estatutos político-administrativos sejam aprovados por um novo tipo de lei, a Lei Statutária, de valor reforçado. Em terceiro lugar, eliminando a figura do representante da República, substituindo-a por um órgão de governo próprio, eleito por sufragio direto e universal. Em quarto lugar, clarificando as competências legislativas regionais, de modo radicalmente diferente, com a defensão constitucional, apenas das competências reservadas aos órgãos de soberania, eliminando, por consequência, a lista de matérias em relação às quais as regiões autónomas podem legislar. Por último, permitindo que cada uma das Assembleias Legislativas possa eleger um juiz para o Tribunal Constitucional, respeitando o princípio de que cada Parlamento, nacional ou regional, eleja os juízes para este Tribunal. Minhas senhoras e meus senhores. Senhoras e meus senhores, minhas amigas e meus amigos, interpreto esta homenagem que a Câmara Municipal presta à memória do Dr. José de Almeida não como um tributo exclusivo ao político ou ao líder de um movimento político, mas ao cidadão de Ponta Delgado, ao açoriano. Um açoriano múltiplo na sua diversidade, de homem de cultura, de pedagogo, de fumador de novas gerações, de cidadão empenhado na luta por uns Açores melhores que deixassem para trás séculos de esquecimento, inaugurando uma nova época de afirmação da unidade regional. evocamos hoje o homem e a sua coragem pessoal, a firmeza dos seus princípios, a coerência perante provações pessoais e políticas, inabalável no propósito de escolher o melhor para os Açores e para os açorianos. A homenagem que a Câmara Municipal de Ponta Delgado e os cidadãos de Ponta Delgado prestam ao Dr. Geralmeida reveste-se de um particular simbolismo, pois é a primeira vez que uma entidade pública açoriana o homenageia. Formule o desejo que a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores siga o exemplo da Câmara Municipal de Ponta Delgado e atribua ao Dr. Geralmeida a título póstumo uma insígnia honorífica açoriana, reconhecendo o seu contributo para o processo democrático açoriano. Minhas senhoras e meus senhores, sempre que eu passar nesta rua e mostrar esta casa aos meus filhos, vou dizer-lhes nesta casa nasceu um homem que amou os Açores. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a gente por se terem associado à Associação Cívica e a nossa homenagem ao Dr. Geralmeida. Quero agradecer de uma forma muito particular aos elementos que colaboraram conosco na divulgação deste evento, disponibilizando inclusive um autocarro para que mais de nós estivéssemos aqui presentes. Quero agradecer à Comissão de Toponímia Municipal porque acolheu a nossa proposta e depois de uma longa reunião e com muita reflexão decidiram por unanimidade apoiar o nosso líder histórico Dr. José de Almeida. Por fim, quero dar os parabéns à Câmara Municipal de Ponta Delgada na pessoa de ser presidente o Dr. José Manuel Bollier pela coragem. Tal como já disse aqui o Dr. Pedro Gomes é a primeira entidade pública dos Açores que reconhece o líder da independência dos Açores o Dr. José de Almeida e como político. Portanto, eles tiveram a coragem de assumir essa homenagem não só o cidadão exemplar que o Dr. José de Almeida foi na sua vida pessoal na sua vida familiar na sua vida particular na sua vida profissional como grande professor que foi no nosso BC mas também ao político que dedica mais de 40 anos a defender a independência dos Açores. Viva o Dr. José de Almeida pelo momento e pela presença que expressa a adesão a esta cerimónia simbólica de reconhecimento. Quero saudar também a presença do Sr. Diretor Regional da Ciência e Tecnologia em representação do Governo Regional o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que expressa aqui também o sentimento global do município enquanto órgão político plural da expressão das diferentes opiniões que percorrem a nossa comunidade o Sr. Presidente da Junta de Freguesia nosso anfitrião na localidade na casa onde nasceu o Dr. José de Almeida uma palavra de gratidão e de reconhecimento igualmente ao Sr. Professor Rubens Pavão então Presidente da Comissão Municipal de Tuponímia que acolheu e fez já abordagem ao impulso que a Associação Cívica Assuriana tomou e a ambos agradeço penhorado esta reflexão de enquadramento e contexto do sentido de reconhecimento e de homenagem que as instituições públicas e a comunidade devem testar. também um especial agradecimento ao Dr. Pedro Gomes que faça o meu desafio de pensar e refletir um texto e um pensamento que se enquadraste nesta cerimónia a propósito da figura em primeiro lugar do Dr. José de Almeida da sua vida da componente da sua causa que sempre defendei e lutou por ela aquela que é a nossa realidade e o nosso regime autonómico e sob o ponto de vista do entendimento da configuração do Estado da região e igualmente do que está reconhecidamente feito e aquilo que importa fazer evoluir num pensamento construtivo progressivo da nossa política na defesa de autografia mas permitam-me que como o Presidente de Câmara hoje me distinga no reconhecimento no reconhecimento não só em nome pessoal mas em nome comunitário da vida e obra do Dr. José de Almeida não é possível qualquer cidadão intelectualmente honesto passar indiferente à vida e obra do Dr. José de Almeida no contexto de Ponta de Algada no contexto dos Açores no contexto do Portugal Democrático seria inglório para uma comunidade sob o ponto de vista da instituição política deixar de reconhecer quem teve influência decisiva no pensar político num contexto de revolucionário do Portugal Democrático de um processo de desenvolvimento para uma solução de autogoverno dos Açores portudo assegurasse de forma indelável a primeira matriz do processo revolucionário Democrático em Portugal a liberdade a liberdade de expressar um pensamento a liberdade de defender uma causa aquela que ele considerava mais nobre para o seu povo daí a expressão feliz com que o Dr. Pedro Gomes encerrou na qual me revejo e aqui ampli sublinhando estamos perante um homem que amou os Açores seria legítimo ao Açoriano organizado politicamente nas suas instituições municipais no município onde é natural e à região ela própria e ao país ser indiferente a tal personalidade não podia ser seria do seu pensamento ele defendeu o que achava melhor por amor à sua terra por amor ao seu povo não conta nestas circunstâncias do reconhecimento institucional de uma personalidade tão indelável como o Dr. José de Almeida é opinião porque todos têm direito exatamente no exercício da liberdade à sua mas o reconhecimento do seu papel na própria reconfiguração do Estado Democrático e da referência autonómica com que os Açores hoje vivem com que Portugal trilhou o seu caminho revolucionário e pós-revolucionário o município de Plana de Algada não podia deixar de reconhecer e reconheceu com este gesto simbólico essa prevalência do cidadão e do munícipe do Dr. José de Almeida nesta reflexão política cívica e de causa de povo açoriano é por isso para mim um enorme gosto poder estar associado pessoalmente institucionalmente no exercício deste mandato autárquico a esta referência não procuramos o pioneirismo não nos moveu o facto de sermos a primeira instituição ao reconhecimento mas sim a necessidade de fazer justiça e acabar com uma omissão num tempo e numa referência onde a serenidade intelectual política social é mais prevalente daí a referência ser a título posto porque retira qualquer interpretação menos correta da consideração de um apoio institucional à causa não estamos a exercer um reconhecimento à personalidade à liberdade de pensamento à democracia e sobretudo ao seu arraigado amor ao povo açoriano aos açores o caminho proposto pode ser diferente mas o objetivo a alcançar é único e é comum e por isso sim nós amamos os açores sim nós amamos a nossa liberdade sim nós identificamos com esta causa que o Dr. José de Almeida também abraçou como sua e por isso estamos em uníssono neste objetivo e nesse querer os caminhos são diferentes mas isso não empada os propostos não empada o reconhecimento justo por parte do município é simbólico aqui esta placa mas esteve bem a Comissão Municipal de Puponimia quando rearranjou a proposta em vez da casa de moradia ser a casa onde nasceu hoje celebramos o nascimento o nascimento do Dr. José de Almeida hoje celebramos a sua vida e obra e é assim que faz sentido que a placa esteja descerrada na casa onde nasceu a referência da personalidade que deixou legado ao município de uma alegada aos assuntos e à democracia portuguesa na defesa da liberdade de expressão e do pensamento mesmo que a causa possa ser disruptiva e porque não dizê-lo como foi na altura antigo percurso do regime que se adivinhava é assim que a liberdade de expressão tem a melhor expressão no seu âmago de poder estar diferentemente no seu pensamento com o percurso que o país ou a democracia pudesse oferecer naquela altura hoje estamos fiéis ao reconhecimento da sua personalidade e fiéis ao valor da liberdade de pensamento muito obrigado a todos pela vossa presença vamos dar a palavra da filha doutora Maria Teresa Almeida Neves boa tarde a todos e que tarde esta que nos recebeu aqui nos remédios da Bretanha um lindo dia que me apanhe o seu em nome da minha mãe dos meus irmãos e restante família quero desde já agradecer à Câmara Municipal Contralgada na pessoa do Sr. Presidente da Câmara de José Bolieiro e muito especialmente à Comissão Municipal de Deponímia onde partiu a iniciativa que tornou esta homenagem possível nosso muito obrigado também a todos os que aqui se encontram acompanhados neste momento querendo destacar a presença de um amigo muito especial por fim e com o maior respeito agradecer à família que gentilmente cedeu a sua casa a sua parede para hoje colocarmos esta placa este espaço onde nos encontramos tem uma história e muitas vidas esta casa já muito alterada muito diferente foi originalmente construída pelas próprias mãos dos meus avós e dos meus tios mais velhos juntamente com outros parentes e amigos num tempo em que as tarefas eram divididas e as bonanças eram partilhadas eu tive a sorte de a conhecer na sua traça antiga ainda habitada pela minha linda avó aqui viveu uma família com os seus sonhos projetos onde nasceram uns morreram outros aqui se partilharam desgostos e alegrias se guardaram segredos e mistérios sinto o dever de falar por todos e de todos não só porque o meu pai o fazia muitas vezes mas também porque afirmava que de certa forma ele era um pouco de tudo e de todos também ninguém nasce sozinho nem se faz sozinho todos fazemos parte de uma cadeia de um abraço de afetividades que nos moldam a vida e orientam o futuro esta homenagem acaba de ser um tributo a tantos José de Almeida tantas Saras e Antónios que tinham dentro de si uma chama um fulgor um pulsar irresistível para a irreverência a luta e a inconformidade é-me muito difícil ver o meu pai como um político penso muito nele como simplesmente meu pai a vontade que ele sempre manifestou de ver os Açores independentes não é uma condição genética hereditária nem contagiosa mas a vontade de vencer de ultrapassar adversidades de lutar por um sonho um objetivo sem desistir estes sim foram os legados que ele nos deixou acreditar e lutar pela independência dos Açores cresce dentro das pessoas que amam esta terra e uma forma em que acreditam que ela seria muito melhor se tivessem o seu destino nas suas mãos tem que se sentir não pode ser imposta mas também não deve ser reprimida que esta homenagem seja então uma forma de perpetuar a memória do meu pai José de Almeiro como sinónimo de liberdade de pensamento de opinião de expressão e de inusão muito obrigada a todos aplausos Obrigado. Estes são os três elementos da HACA, instituição cívica. Estes são os três elementos da HACA. São Miguel, serás sempre a minha terra. São Miguel, serás sempre o meu pensar. Mesmo longe de ti meu peito encerra, toda a mágoa que eu senti em te deixar. A aldeia pequenina onde eu nasci, eu espero ainda um dia lá voltar, recordar o que em criança vivi, e o cantinho onde eu aprendi a amar. Recordo a igreja pequenina onde eu aprendi a rezar. Recordo vales e montes, rimeiros e fontes, lagoas ao luar. Recordo vales e montes, rimeiros e fontes, lagoas ao luar. São Miguel, serás sempre a minha terra. São Miguel, serás sempre o meu pensar. Mesmo longe de ti meu peito encerra, toda a mágoa que eu senti em te deixar. A aldeia pequenina onde eu nasci, eu espero ainda um dia lá voltar.